Notícias de Patos de Minas, um adolescente foi agredido com uma corrente e esfaqueado na cidade. A vítima foi levada para o hospital regional com ferimentos graves. A Ana Paula Lemos vem contando mais sobre esse caso na cidade. Bom dia, Ana. Oi, Mônica. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Manhã Total. Pois é, esse caso aconteceu ontem. E ontem, no finzinho da noite, aqui em Patos de Minas, Mônica, em uma barbearia. Segundo informações da polícia, uma adolescente de 17 anos foi cortar o cabelo na companhia do irmão quando chegou dois homens e começou a agredir esse adolescente com uma corrente. Corrente essa, Mônica, que tinha um cadeado. Então isso feriu ainda mais o adolescente. Até que, em um determinado momento, um desses homens pegou uma faca e desferiu uma facada contra a vítima. No momento aí dessa discussão, passava uma viatura da polícia na porta da barbearia. Os policiais viram aquela movimentação e conseguiram prender um dos autores ali em flagrante. O outro envolvido, infelizmente, fugiu. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional, aqui de Patos de Minas, com graves ferimentos e em semiconsciência. Mônica, a polícia agora segue em diligências para encontrar esse outro envolvido e eles também apreenderam uma réplica de arma de fogo e a faca utilizada no crime. Mônica. Obrigada, viu, Ana Paula, trazendo aí esse registro de uma violência, desse esfaqueamento em Patos de Minas. Obrigada. Obrigada.